O propósito é promover a melhor inclusão de crianças e adolescentes cegos. Por isso, a aquisição de 147 dispositivos de inteligência artificial, os equipamentos de tecnologia visual assistiva, permitem o acesso fácil e instantâneo a informações em tempo real, com transmissão por áudio. Serão beneficiados todos os estudantes com cegueira total da rede estadual de ensino do Paraná. O investimento é de mais de 2 milhões de reais. Aqui em minhas mãos, nós temos tecnologia, inovação. É um óculos? É mais do que isso. Representa liberdade, independência para pessoas com deficiência visual, principalmente as crianças. O governo do estado do Paraná, através da Secretaria de Inovação e da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, adquiriu esse equipamento, um equipamento importado da mais alta tecnologia mundial, que permite que pessoas com deficiência visual, utilizando esse equipamento, vão ter acesso a tudo, porque o equipamento fala com quem está utilizando o óculos. Se você fizer alguns gestos, você terá a oportunidade de poder ler um livro, acessar a internet, utilizar computadores, até mesmo telefones. E não só isso. Você vai poder identificar quem está na sua frente, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, enfim, as pessoas que você ama. Agora, esta tecnologia foi adquirida pelo governo do estado do Paraná, as primeiras unidades já estão chegando. O valor unitário de cada óculos é de aproximadamente R$ 15 mil, investimento que será bancado pelo Fundo para Infância e Adolescência. O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, colegiado vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, aprovou o projeto da Secretaria e, por meio de deliberação, transferiu o recurso no valor total para a aquisição dos dispositivos. e, por meio de deliberação,